Atacarejo, o irmão. Aqui você economiza todo dia. Trabalhamos com preços baixos no varejo e mais baixos ainda no atacado. Atacarejo, o irmão. Lugar de comprar barato todos os dias. São mais de dois mil itens com preços de atacado. Você compra um pouquinho ou um montão e economiza no Atacarejo, o irmão. Rua Eribaldo Rodrigues, 142 Parque Potira. Telefone 3285 4783. 3285 4783. Você, aposentado e pensionista do INSS, recebe décimo terceiro e está precisando de empréstimo. Venha para a Imperial Prime ou ligue o WhatsApp 985919749. A Imperial Prime tem empréstimo para o aposentado e pensionista do INSS. Não consulta o SPC ou Serasa. É dinheiro chegando rapidinho, fácil e sem burocracia. De quanto você precisa? Ligue agora o WhatsApp Imperial Prime 985919749. Imperial Prime, em Pacajus, dois escritórios. Um em frente à Caixa Econômica e o outro ao lado do Bradesco, em Horizonte, ao lado da Caixa Econômica. Em Cascavel, na Rua Coronel Biá, no ponto do Vicente da Locadora. E em Fortaleza, na Avenida Silas Munguba, número 2259, em frente ao S. E atenção! Todos os escritórios da Imperial Prime têm a cor azul. Há mais de 20 anos, a Naturagua faz parte da história dos cearenses, porque leva muito a sério a qualidade da sua água. A Naturagua é a única água mineral do Norte e Nordeste certificada pela ISO 22000, que garante o padrão de qualidade de alimentos e bebidas. É por isso que, por trás dessa marca, protegida por uma reserva ambiental, existe uma água mineral com qualidade a toda prova. Venha nos visitar e conheça a Naturagua por dentro. Olá, muito bom dia! Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida nesse sábado, mais uma vez, trazendo o programa Fé e Ação. Um programa que tem abençoado muitas vidas, tem entrado em muitos lares, levando a Palavra de Deus. E o nosso maior prazer é saber que o Espírito Santo de Deus está chegando na sua casa, na sua família. Em mais um sábado de bênção, eu já quero começar esse programa abençoado com muita coisa, muita novidade. Eu quero que você veja como está o nosso trabalho, da nossa igreja, da nossa capelania, sabe? Batismo, olha que o programa está recheado. Esse sábado, eu quero que você pare um pouquinho e assista aí o trabalho da nossa capelania, onde nós fomos agraciados aí pelo Exército Brasileiro, pelo reconhecimento do nosso trabalho de evangelização. Como também, logo em seguida, eu quero que você veja aí como foi o nosso batismo na fazenda Cidade Canaã. Uma grande festa de vidas que foram salvas e resgatadas pelo poder da Palavra de Deus. Então, começa a nossa programação e você se alegra sabendo que Deus tem planos para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa o trabalho da nossa igreja. Eu retorno já. Nós somos a matéria guardar e é soldados, por ela amados, das cores de nossa pata, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva for a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria guardar por um dia, o cajada lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Assim ao Brasil, o cajada lutaremos sem fervor, a guerra só nos causa dor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria guardar por um dia, o cajada lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria guardar por um dia, o cajada lutaremos sem fervor. Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho Vermelho forte e fiel Suportou a cruz A preço de sangue O sangue Por amor Por amor Precioso sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu Que me leva até o céu O sangue O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus Fala comigo. Teu sangue, Teu sangue, Teu sangue, Teu sangue. Teu sangue, Teu sangue. Teu liberto, Fui salvo, Contrado, Sangue de Jesus. E agora tenho vida. Teu sangue, Teu sangue, Teu sangue, Teu sangue. Que trabalho lindo da nossa capelania e da nossa igreja. Você viu aí que fomos agraciados pelo Exército Brasileiro por nossos relevantes trabalhos ali naquela instituição. E você viu também o nosso batismo, né? Que coisa linda, aquelas vidas que sepultaram seus pecados e nasceram de novo. Esse é o papel da igreja, salvar vidas, regenerar. Mas eu quero que você fique ligado que a gente vai para um rápido intervalo e eu retorno já, trazendo a mensagem de Deus para a sua vida. Atacarejo, o irmão. Atacarejo, o irmão. Aqui você economiza todo dia. Trabalhamos com preços baixos no varejo e mais baixos ainda no atacado. Atacarejo, o irmão. Lugar de comprar barato todos os dias. São mais de 2 mil itens com preços de atacado. Você compra um pouquinho ou um montão e economiza no Atacarejo, o irmão. Rua Eribaldo Rodrigues, 142 Parque Potira. Telefone 3285-4783. 3285-4783. Você aposentado e pensionista do INSS, recebe 13º e está precisando de empréstimo. Venha para a Imperial Prime ou ligue WhatsApp 985-919749. A Imperial Prime tem empréstimo para o aposentado e pensionista do INSS. Não consulta o SPC ou Serasa. É dinheiro chegando rapidinho, fácil e sem burocracia. De quanto você precisa? Ligue agora o WhatsApp Imperial Prime. 985-919749. Imperial Prime, em Pacajus, dois escritórios. Um em frente à Caixa Econômica e o outro ao lado do Bradesco. Em Horizonte, ao lado da Caixa Econômica. Em Cascavel, na rua Coronel Biá, no ponto do Vicente da Locadora. E em Fortaleza, na Avenida Silas Munguba, número 2259, em frente ao S. E atenção, todos os escritórios da Imperial Prime tem a cor azul. Música Música Agora nós vamos entrar em um momento muito especial na nossa programação. É a nossa palavra. Sempre trago a mensagem de Deus para a sua vida. E nós ministramos ali na nossa igreja Canã, no bairro da Água Fria. Inclusive você está convidado a se fazer presente em um dos nossos cultos. Terça e quinta, às sete da noite e domingo, às cinco e meia da tarde. Eu quero só que você sinta como são os nossos cultos aqui na Canã da Água Fria. Olha que trecho de mensagem maravilhosa. Eu retorno ao final. Ninguém esteja aqui poderá dizer que nunca passou por uma guerra. Se você disser isso, parabéns. Mas se prepare que você vai passar. A Bíblia é clara em dizer que todo ser humano terá um dia mau na sua vida. Esse dia mau pode ser a morte, a perda de alguém, uma doença, uma crise, qualquer problema. Quinta-feira eu estava após o culto, aqui no gabinete da igreja, e um casal de obreiros entrou na minha sala. Dizendo que queria falar comigo, um casal jovem da nossa igreja, que são obreiros. E ela entrou na minha sala já chorando com ele, e dizendo que o mundo dela tinha acabado. Porque ela foi fazer um exame de toque na mama, e a médica constatou um caroço. E o caroço é um câncer. E aí eu como pastor, eu não posso de forma alguma passar para ela e para o esposo dela. De que não existe saída, que não existe solução. Que existe sim. Conversei com eles, eles se acalmaram. E estão conscientes de que Deus pode realizar um milagre. E eu creio nisso, porque se eu não creio nos milagres de Deus, por que eu estou pregando? Eu sirvo e nós servimos a um Deus que abriu o mar. Ninguém mais no mundo abriu o mar. Cientista nenhum abriu o mar. Presidente do mundo nenhum conseguiu abrir o mar. Deus conseguiu. Eu sigo um Deus que colocou um homem dentro de uma cova de leões. E os leões nem olharam para aquele cara. Ninguém consegue entrar em uma jaula de vários leões famintos e ficar lá por dias. Eu sirvo um Deus que colocou um homem dentro do ventre de um peixe. A gente fala baleia, mas era um peixe grande. E esse homem ficou vivo lá três dias. Depois o peixe foi na beira da praia e cuspiu ele e disse, vai fazer o trabalho que Deus mandou. Eu sirvo um Deus que chamou Josué e com chifres de carneiro feito buzinas, derrubou uma muralha gigante. Foram as muralhas de Jericó. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus e o seu filho amado para nascer de uma virgem. Essa virgem nunca teve relação sexual com outro homem e engravidou. Nenhuma mais vez na história uma mulher virgem gravida. Só a Maria. E nasce Jesus. Esse bendito filho de Deus. Servimos e adoramos a ele. Foi o único que andou sobre o mar. Ninguém mais conseguiu. Foi o único que colocou o dedo nos olhos do cego e o cego viu. Foi o único que cuspiu assim, colocou na língua do mudo, o mudo falou. Foi o único que chegou diante de Lázaro, quatro dias de mortos e disse, levanta e Lázaro ressuscitou. Então, eu creio em milagres. Grita bem alto comigo. Eu sirvo esse Deus. Então, tem milagre para a nossa vida. Tem milagre, sim. Agora, dentro da parábola que Jesus nos falava, Jesus estava nos dando orientações pessoais para a nossa vida. Porque Jesus sabia dos problemas que cada ser humano iria enfrentar. E ele conta uma história interessante. Olhando para os discípulos e disse. Um homem tinha dois filhos. O mais velho e o mais moço. E um dia o mais moço chega e diz. Pai, eu quero a minha parte da herança. O pai não relutou. O pai vendeu a parte que lhe cabia. Pegou o recurso. E entregou nas mãos daquele jovem. O jovem saiu para uma terra distante. E Jesus disse. E ali ele viveu dissolutamente. Ou seja, irresponsavelmente. Depois de um certo tempo, ele viu que havia gastado tudo o que tinha. E aí, naquele exato momento, acontecia uma grande fome sobre aquela nação. O estado daquele jovem foi tão deplorável. Que ele teve que ir trabalhar cuidando de porcos. Que era e é, ainda em Israel, no Oriente. A profissão mais imunda que existe. Cuidar de porcos. Os judeus não comem carne de porco. Porque para eles é um animal impuro, imundo. E olha onde esse jovem foi parar. Cuidando de porcos. A fome que ele sentia era tão grande. Que um dia ele sentado. Olhando os porcos comerem. Ele viu. No coxo. Onde os porcos comiam. E ele viu as vagens de alfarrobas. Que era a ração daquela época. E ele olhou e sentiu vontade de comer. Porque ele não tinha dinheiro. Não tinha comida. Não tinha mais ninguém por ele. Até que ele para e pensa. Poxa vida. O que é que eu estou fazendo aqui. Os empregados do meu pai. Tem mais comida do que eu. Já sei o que eu vou fazer. E ele começou. A cair em si. Jesus disse assim. E caindo em si. Ou seja. Voltando para o mundo dele. Ele pensou. Vou lá no papai. E vou dizer assim. Pai. Peguei contra o céu. E perante ti. Eu não sou digo. De ser chamado teu filho. Mas me recebe apenas. Como empregado teu. Para trabalhar. É isso que eu vou fazer. Em seguida. Ele se levanta. E vai. Eu quero falar nessa noite com você. Sobre decisão. As decisões. Que nós não tomamos. Apagam. O nosso. Futuro. As decisões. Que nós não tomamos hoje. Estão. Apagando. O nosso. Futuro. Porque nós não decidimos hoje. E nós não conseguimos escrever nada. Do que vem pela frente. Nós somos. Altamente. Complicados. Indecisos. Vou. Ou não vou. Compro. Ou não compro. Visto essa roupa. Ou visto outra. Nós somos tão indecisos. Que não existia. Esse modo de comer. Que nós comemos hoje. Chamado. Selfie service. Nós chegávamos. O restaurante. Tinha um cardápio. E dizia. Nós só temos isso. Você escolhia. Quero isso. O ser humano. Tornou-se. Tão indeciso. Que os restaurantes. Colocaram. Selfie service. Ou seja. Você chega. E escolhe o que quer. Porque você fica na dúvida. O problema. É que. Essa dúvida. Ela está entrando. Dentro da nossa alma. E das nossas decisões. Aquele jovem. Tinha tudo. Dentro de casa. Olha para mim. Tinha tudo. Dentro de casa. A herança. Seria dele. Não lhe faltava nada. Mas ele ficou. Tão saturado. Da casa do pai dele. Que ele disse. Eu quero ir embora. Já chega. Olha o desaforo. Herança. Só é dada. Quando o pai morre. Ninguém dá herança. Em vida. A não ser. Que seu pai. Queira dar. Mas errado. Herança se reparte. Quando morre. Atacarejo o irmão. Aqui você economiza todo dia. Trabalhamos com preços baixos no varejo e mais baixos ainda no atacado. Atacarejo o irmão. Lugar de comprar barato todos os dias. São mais de dois mil itens com preços de atacado. Você compra um pouquinho ou um montão. E economiza no atacarejo o irmão. Rua Heribaldo Rodrigues. Cento e quarenta e dois Parque Potira. Telefone. Três dois oito cinco quatro sete oito três. Três dois oito cinco quatro sete oito três. Você aposentado e pensionista do INSS. Recebe décimo terceiro. E está precisando de empréstimo. Venha para a Imperial Prime. Ou ligue o WhatsApp. Nove oito cinco nove um nove sete quatro nove. A Imperial Prime tem empréstimo para o aposentado e pensionista do INSS. Não consulta o SPC ou o Serasa. É dinheiro chegando rapidinho, fácil e sem burocracia. De quanto você precisa? Ligue agora o WhatsApp. Imperial Prime. Nove oito cinco nove um nove sete quatro nove. Imperial Prime. Em Pacajus, dois escritórios. Um em frente à Caixa Econômica e o outro ao lado do Bradesco. Em Horizonte, ao lado da Caixa Econômica. Em Cascavel, na rua Coronel Biá, no ponto do Vicente da Alocadora. E em Fortaleza, na avenida Silas Munguba, número 2259, em frente à US. E atenção, todos os escritórios da Imperial Prime têm a cor azul. Que mensagem maravilhosa aqui na nossa Igreja Canaã, no bairro da Água Fria. Eu quero que você se sinta convidado para estar conosco aqui em um dos nossos cultos. São cultos maravilhosos, abençoados. A nossa Igreja está sempre de braços abertos para te receber. Quero que você esteja conectado também conosco, na nossa rede social. Nos acompanhando, vendo o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. Porque assim melhora a nossa audiência. Nós queremos saber como você está nos assistindo, de onde está nos assistindo. Manda mensagem para a gente aí, agora, no nosso Instagram, no nosso Facebook. E diz aí de onde você está assistindo o nosso programa Fé e Ação. Eu quero encerrar esse programa desse sábado fazendo uma oração por você, por sua família, por sua casa, para que você possa ser abençoado. Se você puder fechar os olhos, nós vamos falar com Deus nesse momento. Eterno Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela oportunidade ímpar de entrar nesse lar, nessa casa, levando a tua palavra, o teu amor, o teu espírito, que essas pessoas possam ser abençoadas. Que inicie essa semana tendo como convicção e fé que tu és um Deus que não falha, um Deus que não perde batalha. E eu quero orar neste momento e clamar a ti, em nome de Jesus. Deus, abençoe estas vidas, restaura os casamentos, traz a saúde, abre as portas para aqueles que estão necessitados, desesperançosos, que possam entender que somente Cristo é a salvação, Cristo é a vida e tem todo o poder nos céus e na terra. Eu oro, rogo e clamo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar conosco nessa programação. No próximo sábado, nós estaremos de volta com o programa Fé e Ação, abençoando sempre a tua vida. Fé e Ação, abençoando sempre a tua vida.